Estou transportando a carga É o trabalho Beleza, eles estão com uma briguita ali Depois de motorista do Payload Dejaboo Hum, deu muito certo, acho que foi mal aí A carga está andando Você foi lá na loucura, né Miru? Foi lá na loucura É, está de boa A carga está passando, está ótimo Dejaboo A carga está andando Vocês vão ter que vir contestar aqui, olha A Moira Opa, que isso? O Texer me pegou por trás Lego Overwatch é a melhor coisa do mundo Indio Veio é o nick do cara? Sim Ele está discorda de terraplanistas Silenciado ao vivasso Sabe fazer o Hammond cantar a música do jogo? Não Soldado tirou a nossa Mercy, ok Bejaboo Aí sim Morreu a Fara Está morto, está morto, recorre, recorre, recorre Tanto com uma menos, não vai não Só reagrupa Fara morreu Objetivo primário Objetivo primário Vou colocar a torreta aqui Porque aí pelo menos Atrapalhar o soldado ela vai Ficou na beirada e não deu jeito Aí eu posso colocá-la aqui E ela atira no ponto Beleza Tem que carregar meu nuco fundido velho Tem que super carregar meu nuco fundido aqui Eu já vou Porra velho, pronto, porra Boa, 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 boa Glória a Deus E a carga se entregou-se Glória a Deus, Glória a Deus Que tamanho do martelo Não importa rapá Vamos que vamos Agora sim engrenou Vamos de motorista do payload Já vou Velho escudo de uma cara Índio velho, meu tanque Índio velho é a entidade, não é? Do candomblé, uns negócios assim Vamos lá, só pegando points de objetivos O bom é que a torreta me dedura onde estão os adversários O bom é que a torreta me dedura onde estão os adversários Vai ter Tem a bala do reino deles, né? Tem a bala do reino deles, né? Quebrando escudo Quebrando escudo E esse Rai ta querendo lutar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, dá Vai, dá Eu que fiz Eu que fiz Eu que fiz Deja vu Turretinha no seu cu Vamos pegando a carguinha I like to make Alguém por trás? Tem um look fodido Tem um look da O look da Zaria seria God, hein? Vai Zaria Vai Zaria Estou em chamas e você está encurralada Zaria Zinha God do God do God do fudido Aqui, rapaz Vamos acertar e vamos deixar o sindicato orgulhoso Vamos deixar o sindicato orgulhoso Vamos deixar o sindicato orgulhoso Pisa, 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 pisa Aumentando a temperatura Vamos, 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 vamos Ai, tomei Visor Visor Tática Live Cristã Que isso O cara é chamado Pernil O cara é chamado Pernil Recurra Reagrupa, reagrupa O cara é chamado Pernil Posso fazer parte do sindicato? Se você for um bom Torb Se você tiver o Torb na alma Até pode Agrubem-se aqui Puta, a merda é regrupada a briguita Ok Ok, paramos Caceta Ok Ei, laqueira Aí� Aí, é fuda Vamos lá Pega mais ult aí e vamos embolar tudo nisso Isso aí, vamos lá Pega mais ult aí e vamos embolar tudo nisso Vamos botar o ping, ping ta bom 155 A gente deve ter caido no servidor americano Sei lá Mas o dia inteiro esteve bom Pega essa diva Diva Lousasa Lousasa sim Bosta né Quase com um núcle fundido Ai tem que... Aff, 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 aí fudeus Aí fudeus Mas não ta lagado não Devia ter lutado A gente vai ter que embolar no Graviton, devia ter combado com o Graviton Fui burro Fui ligeiramente burro Tem o ultimo, vou botar Soldado da ground Soldado do... Zaria down Vai morrer o McCry Empurra empurra, preciso de cura Morreu Valkyria ta regaçando ali Ah, e os rodentes Ah, e os rodentes Que merda é essa gente? Estão doidaço É... É... Ok Glória a Deus Dejavu! Alá... Torbjorda rapaz Torbjorda ali ó Torbjorn e torres escrotas Mas só vem aqui, não joga como ogro Olha lá, a torretinha já começou a incomodar ó E já foi retirada Aquela divona Deivona Ah, eu posso colocar a torretinha aqui ó Dejavu! Vamos tirar esse meca, vamos tirar esse meca Ordem via Embaixo Aí fudeus Acabou a barreira, acabou a barreira demônio Baixo não Conta essa carga, conta essa carga Nota essa carga Vamos andar aqui Minha torretona Neirudo já dando aquele... Que isso, que escudo louco dessa se meta dai Do nada Quebra esse escudo Olha o Winston por trás Maravilhoso o Winston Maravilhoso o Winston Maravilhoso Dá ultimate aqui Winston Winston Que isso, o cara já estava Dormindinho Nosso Ryan não deu aquele Peso martelo não, sai fora Pô, estava de cheio de levantar Esse ulti, hein Glória 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 Isso mesmo é a vontade Bela coalescência Show de bola Boa time Show de bola Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado pelos ultis Carga de ultimácio Atropelado Puta merda, foi abraçado Foi abraçado A barreira da simetra Meio que nos fudeu um pouco Eu acho Glória Vamos lá Vamos lá, queridos Vamos lá, queridos Dá pra segurar ainda Segura, segura, segura Coalescência da galera Tiramos a meca Tiramos a meca Entregaram, puta merda Tudo bem, tudo bem Queimamos tempo demais Queimamos bastante tempo A composição deles é bem terrestre Tirando o Winston Vai, high ground Fora que vai High ground Sobe, sobe, sobe Tem gente já na carga contestando Não, não, não é contestando Ainda bem Só que O único high ground Que eles têm É o Winston Sobe, morro Boa time Arreda Arreda Alguém perdeu o ult Arreda Boa Por causa do stun Vai perder o ult dele Delícia Bora Bora defender High ground de novo Não, cai embaixo Eu tô lá em cima Porque o único que pode pular lá É o Winston, velho O Winston é Bizarro O Winston é meme Ogru, você não gosta de abraços? Eu gosto pra caralho de abraços Abraços com bacon Não do Ryan inimigo, né? Tá queimando o escudo Tá com bolha Estou tomando dano Pode descer se quiser Vou descer nessa Ana aqui Olha o top voador Top voador Ih, aí esporta a batida Aí não Aí é bomba caralho Aqui, ó Eu perdi a ultima Foi burro, foi burro Vou morrer Foi burro, vou morrer Consegui, consegui me segurar Torretinha machucou Glória Perpera Bom, que já pode Forçar na torretinha Aqui, ó Ha Aí meus parabéns Ryan Você foi Show de pelota Show de pelota Nossa velho, essa torretinha que se automonta As melhores coisas que já aconteceram ao jogo Na moral Torreta que se automonta Venham a mim É deles? É Tomamos Tá tudo bem Glória Peripi Glória Peripi Glória Torretinha que se automonta Desce Diva Desce Diva Não Esse tipo de descida eu não quero Nossa Tem que pisar, bicho Tem que pisar, bicho Arivo Toitaco Queijo cheddar no chão, GG Glória Valeu, time Com prazer, índio Véio Transcrição e Legendas Pedro Negri